Mora no condomínio a princesa do Morumbi Por ti me apaixonei, por isso estou aqui Seu pai todo bolado, não vai querer aceitar Vai fazer de tudo pra tentar nos atrasar Menor favelado, mora na comunidade Só tem um sonho em mente, busca na realidade Se tornar cantor, ser bem sucedido Comprar uma mansão, você vai morar comigo Seguindo passo a passo, sem tirar o pé do chão Vou bater de frente com toda essa opressão Seu pai pensou que eu era bandido Virei MC, não porto nenhum artigo Seu pai pensou que eu era bandido Virei MC, não porto nenhum artigo Coringa do Morro, princesa da mansão Esse é o casal que viveu a superação Toringa do Morro, princesa da mansão Esse é o casal que viveu a superação Esse é o casal que viveu a superação Esse é o casal que viveu a superação Mora no condomínio, a princesa do Morumbi Forte me apaixonei, por isso estou aqui Seu pai todo bolado, não vai querer aceitar Vai fazer de tudo pra tentar nos atrasar Menor favelado, mora na comunidade Só tem um sonho em mente, busca na realidade Se tornar cantor, ser bem sucedido Comprar uma mansão, você vai morar comigo Seguindo passo a passo, sem tirar o pé do chão Vou bater de frente com toda essa opressão Seu pai pensou que eu era bandido Virei MC, não porto nenhum artigo Seu pai pensou que eu era bandido Virei MC, não porto nenhum artigo Coringa do Morro, princesa da mansão Esse é o casal que viveu a superação Coringa do Morro, princesa da mansão Esse é o casal que viveu a superação Esse é o casal que viveu a superação Esse é o casal que viveu a superação Esse é o casal que viveu a superação